Sejam bem-vindos ao Seu Pega Detalhe no Planetside 2 Essa é a segunda parte, construção de bases Espero ajudar vocês, nós vamos falar sobre as construções em linha e em sequência Desde as primeiras, nós começamos a falar do veículo E agora vamos falar das primeiras construções que são obrigatórias E que vão dar seguimento às outras estruturas das bases Então, Seu Pega Detalhe no Planetside 2 E a próxima estrutura que é muito importante a gente fazer Na verdade é essencial Seria a estrutura, esse corte um silo Esse corte um silo é um silo, um reservatório Onde você pode abastecer ele com até 50 mil corte 50 mil daquele material que você recolhe E ele custa apenas mil Você pega ele aqui Como nós já vimos antes Você vai até onde você quer Ver como é que fica melhor E aperta E É onde é lançado e ele começa a produzir Esse silo Você recolhendo material aqui com a ANT Fica dentro da ANT Fica aquela quantidade de material que você tem No caso aqui eu tenho 8 mil Então nós temos que ir até o silo Esperar ele ser produzido totalmente Espera ele terminar de produzir Pode bugar se você quiser colocar antes Quando ele terminar de produzir Vai ter uma luzinha vermelha aqui nessa parte superior dele Pronto Está completo Você se aproxima do silo E o mesmo processo de extração você faz nele aqui Está vendo Bem simples Você está Jogando todo o material do seu ANT no silo Pronto Joguei todo o material que eu tinha Vou dar deploy de novo no veículo Porém o silo ele tem aquele computadorzinho Está vendo Para você construir a base a partir dele Então não é necessário que você fique com a ANT próximo Alguém pode ir No caso aqui pode ir pegando o material Você vai vindo aqui e fazendo a sua base O que é importante é que é o seguinte Sem o silo Sem você fazer essa estrutura e carregar ela Não vai ter energia para os módulos Esses são os módulos aqui Então sem que seja feito o silo Esses módulos não vão funcionar Ok E esses módulos aqui Eles são Eles tem vários tipos aqui E o primeiro deles é o Skywall Vocês devem ter visto muito isso em vídeos Vamos pegar aqui sem precisar gastar o corte Esse Skywall Está vendo o silo está aqui Tem que ficar dentro da distância Você Lança ele lá E ele vai construir O interessante é você deixar esse Skywall O mais próximo possível da sua Da sua estrutura mãe Deixar muito longe Só pode fazer um Está vendo Aí lógico Quando você for fazer uma base dessa Você vai chamar seus amigos Se você for fazer uma base só para você Você não vai fazer uma base enorme Você vai fazer uma base Que seja Que dê para você E se der Uma base só para algumas coisas Umas torres E algumas coisas para você Fazer uma trap sozinho Só para experimentar Ou porque você gosta Um Skywall só já é o mais do suficiente Então perceba Quando ele terminar de se construir Olha lá Está vendo Ele vai estar ligado junto com o silo E ligado junto com o silo aqui Energiza o módulo Para que ele funcione Se não tivesse o silo Você só ia ter o módulo parado ali Olha lá Pronto Criou o Skywall Skywall é uma parede no céu Viu? Bem legal É a defesa Contra aeronaves No caso A grande fragilidade Quando você constrói qualquer base É a sua defesa O que eu não aconselho a fazer É exatamente o que eu fiz Colocar o Skywall Logo no começo Porque querendo ou não Essa parede vermelha Ou seja lá qual for a cor As facções que você estiver jogando Vai ser um chamariz O cara vai estar longe Ele vai ver esse escudo no céu Não é interessante você começar A sua base com ele Mas para méritos Só apenas para explicar Como é que funciona Serve muito bem Enquanto Se não tivesse o silo Lembrando O módulo não ia funcionar E aí existem vários módulos Aqui diferentes Por exemplo Vamos pegar aqui o módulo De reparo Lembrando que você tem que Colocar aqui perto do silo Você não pode deixar muito longe Porque ele que energiza Esses itens Você vê que você não pode deixar muito longe Ele tem um limite ali Para ele Você vai ter um módulo Da Essa turret Aí Módulo aqui É quando você constrói uma torre dessa Você pega uma torre Tá Qualquer uma dessas torres aqui Então vamos pegar Essa torre aqui Antipessoal E você vai construir aqui Para defender A sua base Está aqui o módulo Esse módulo Esse módulo aqui De reparo É para veículos Por exemplo Se a ANT Toma tiro Aeronaves e tal Então eles podem passar Próximo desse módulo Aqui E eles serão reparados Tá vendo Como se fosse Como se fosse aquele Sunderer de reparo Com item de reparo Tá lá Faz parte da sua base O módulo de Skywall Só vai funcionar Se estiver perto do silo Todos os módulos Só funciona Se estiver perto do silo Aí você vai vir aqui Módulo Turret aí Essa turret Ela tem que ficar Ó Tá vendo que Mais uma vez aqui É Ela marca o limite Da torre né Da onde você pode Construir ele Tá vendo O círculo verde Que vocês estão enxergando aí É É o limite né Do silo E aqui o círculo azul Seria o limite Da Desse Desse módulo Quando você faz isso Você coloca uma turret ali E coloca o módulo Aí do lado Dessa Dessa turret Essa turret Ela vai ganhar A habilidade De funcionar sozinha Por isso que é AI Inteligência Artificial É o módulo Que automatiza Essa torre Então essa torre Funciona automaticamente Quando passar uma aeronave Aqui Ela Automaticamente Defende a sua base Você pode construir um outro Usa outro módulo Para controlar ali Entendeu É assim que funciona Você coloca uma turret E tal E ela vai controlar Suas torres Beleza Bem Bem facinho É É Módulo de Reinforcement Módulo de Shield Estruturas E tal Você tem todos os módulos Aqui É só você ir andando depois Lembrando que todos os módulos Eu não vou colocar todos Não tem necessidade Todas as informações Estão escritas ali Mas tá vendo Olha lá Que bacana Funcionou sozinha Quem tá controlando ela É o módulo Tá vendo Ela fica girando lá Bem legal né Esses aí os detalhes As outras não tem mais Nenhum segredo Bem simples Outra coisa que eu queria Passar pra vocês Nesse vídeo Bem rapidamente Não queria que fosse um vídeo Que ficasse se estendendo Eu vou falar Esses Generators Nível 15 Aqui eu vou ter que falar Lá no servidor normal Servidor convencional É A respeito desses Desses covers Aqui Essas paredes Tem Existe uma Vou colocar a parede aqui Pra vocês Pronto Vou colocar uma parede aqui Tá Imagino que assim Seja bom o jogo Tá Então Essa parede Ela tem um Ela tem um Especial Ela tem um problema O módulo desse Por exemplo Essa pistolinha aqui Eu não gostei que esse módulo Fica nesse ponto Tem bastante material no silo Então Eu venho próximo dele E Retiro ele Você viu né Retirei ele Não funciona mais A parede Já não funciona assim Então a parede Quando você for construir ele Quando você for construir Essas paredes aí Você tem que ter Muita certeza Porque elas não podem ser reconstruídas Você não pode destruir elas Com a pistolinha Seria esses covers aqui Esses covers aqui Você não pode Destruir eles Colocar mais um cover Aqui Mostrar pra vocês Tô fazendo a base Lógico De qualquer jeito Não tem layout nenhum aqui É só pra apresentar pra vocês Mas essa pistolinha aqui Ela não Pelo menos Pode ser que aqui Ela destrua Mas No servidor normal Ela não destrói Tá vendo Não funciona Opa Aqui funciona Então no próximo update A gente já vai funcionar isso Mas no servidor Normal lá Que a gente joga Não funciona Então essa era a particularidade Da parede Aqui no servidor de teste Funcionou No servidor convencional Não funciona Por isso que eu queria Apresentar pra vocês Tá vendo Deixa eu ver se eu lembro Mais alguma particularidade Pra vocês A ferramenta Né Esse tools Aqui Essa ferramenta Você compra ela Você ganha ela Aqui Ela fica no local No local 6 Você pode equipar ela Com qualquer personagem Não precisa ser engenheiro Engenheiro é bom Apenas Pra reparar Estrutura Do sander E tal E esse 6 Ela fica aqui no 6 E quando tiver mais alguma coisa Que você não queira Você vem aqui próximo E Ela vai destruir Aquilo que você quer Você tem que Clicar e segurar Ele vai destruir Essas construções Aqui Tá Essa pistola Ela não funciona Pra outras coisas Que não ser essas construções Tá vendo A NT Não some É só pra essas construções Vamos só Atar a curiosidade Ver se Assim Possivelmente Nos próximos updates Essas paredes Aí serão Destrutivas Aqui no servidor de teste Por exemplo Existe Esse Auxiliar Shield Pro engenheiro É um item novo Que ainda Não tem no jogo normal É Não vi mais Não fiquei pesquisando Pra saber se tinha Outras coisas Mas Só no engenheiro Bateu o olho Aqui Isso aqui A gente não tem Disponível Servidor convencional Então é isso Essa questão dos módulos Eu acho que é muito importante Isso É na verdade É essencial Que você entenda isso O silo Precisa ser construído Após ele Os módulos Em volta do silo Não pode ficar muito longe É o silo Que energiza Esses módulos Pra que isso funcione Se não Não funciona Eu aconselho Que o módulo Skywall Seja feito Após você ter feito Pelo menos As suas torres E tal Pra que não fique O óbvio Pra que não fique Exposto demais É uma defesa Mas é uma defesa Que chama muita atenção Esse módulo Aqui de AI Ele controla Uma torre Tá vendo Que seja próximo dele E ela fica automática Pra quando você quiser Ir embora E largar A sua torre Ali E mais pra frente Quando eu explicar Sobre A questão Dos geradores Aqui Que só Fica disponível No nível 15 Eu vou explicar No servidor normal Eu vou explicar Sobre esses geradores Aqui Que diferença Que eles fazem Eles afetam Aqui no mapa Aqui eu vou mostrar Pra vocês Aonde Que eles Afetam Aqui O que muda Pra Pro jogo Quando você tem Esses geradores Funcionando Ok Então espero Que isso tenha sido Bem fácil Tá vendo A torrinha girando Bacaninha Espero que o tutorial Tenha atingido A Tenha atingido O alvo Vocês tenham entendido Compreendido Como funciona É bastante simples Na verdade Mas caso você não Sabe Sobre o silo Sobre os módulos E tal Você não vai conseguir Construir uma base Funcional Então é isso Primeira coisa Que você tem que ter É o silo Após os módulos Depois as torres O módulo E tal E aí as paredes Não podem ser Destruídas E etc E tal Fiquem com Deus Até a próxima E se vocês gostaram Se inscreva Deixe seu like Deixe seu comentário Até a próxima